Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma K-Lit build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGONET. Tô hoje aqui com 200 dólares, tô com o selim da 1ê, selim. E aí galera, beleza? E, mano, é o seguinte, a gente vai estar hoje fazendo o teste da caixa do Lúcio daqui, caixa de semana da DC. Pra quem viu o último vídeo, viu que a gente já teve um spoiler dessa caixa aqui. Meu Deus do céu, mano. Mas quem não viu, assista lá. E vamos abrir 200 dólares dessa caixa e vamos ver o que a gente consegue nela hoje, selim. Vamos ver se essa caixa realmente é tão boa igual ela foi no último vídeo, né, cara? A caixinha do tio Lú. Vamos ver, tio Lú. Ah, o Pequeron paga. Ah, o Pequeron paga. 4 dólares. Já começamos dobrando o valor da caixa. Agora, de marão. Lúcio pra mim, principal hoje em dia, ela e Blacklist são minhas séries preferidas, cara. Eu acho que não tem nenhuma outra que bate, talvez, no spot. Mas, tipo, é uma série muito legal, muito boa. 3,81 parece que a caixa também é boa. Perdemos 10 centavos, mas fora do site começa o que vale um pouco mais. Então, elas por elas ali, sem problema nenhum. Vamos ver. Tá, agora deu ruim. Ah, não sei que safogos vem cara. Tá, não veio cara, agora deu ruim. Vamos abrir 3 rápida. Tá, 5 dólar. É, perdemos 1 dólar. Por enquanto, se é uma caixa mais barata, a chance de vir esse aqui mais barato é grande. Vamos ver. Uma Hall Cage pode vir de 3 a 10 dólar. Mas só veio ela de bom também. 5,43, prejuízo. 4,93, prejuízo. Ih, parece que a caixa do tio Lua é muito boa não, hein? Poxa. Literalmente demos muita sorte no último vídeo. Mas até que tem uns spins legaisinhas. Tem umas spins legaisinhas, só que por ela ser barata, a chance de vir todas as spins é bem mais baixa, né cara? Tipo uma bunda. Isso é verdade. Uma simove, uma faca. A chance de xingar lá embaixo. A faca é menos de 1%, tá ligado? Vamos ver, eu tenho certeza. Não dá pra saber, mas eu creio que sim. É, 7,74. Poxa pagou. Mano, só tá dando prejuízo. Não tá sendo muito legal lá pra gente, a gente não tá tendo muita sorte. Mas é aquilo, né? Sem sinceridade, vamos testar, ver se ela vai valer a pena ou não. Se não valer, a gente diz que não valeu. Se valer, a gente diz que valeu. Por enquanto, não tá valendo muita pena. Claro que também tem questão de sorte. A gente pode estar dando azar. Vamos ver o quê. Vamos ver aqui. Mano, uma Nightmare. Uma Leme Mental. Esse Sugar Rush que eu acho que pode vir até 90 dólares. O que eu acho que pode vir até 90 dólares? Dois Fortes. C29. 7,85. Mano, tá vindo a skin boa, só que essa skin tá vindo veterinária de guerra, vamos te ser sincero. Agora veio boa, mas essa CC aqui ela é 6 dólares. Essa MP7 ela pode vir em 5. A gente tá dando azar também, que essa skin tá vindo veterinária de guerra, cara. A caixa não é tão ruim não. Olha lá pra você que a gente tá dando azar, velho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. 10,80. Se alguém é uma casa imóvel, por favor, vem. Mano, eu queria só os pneus norte. Ser mais humilde. É, mano, essa caixinha aqui tá bem mais ou menos. Não mexe? Olha lá. Ó, essa daqui, sortuda. Eu não tenho a próxima dela. Ó, Xianglu. 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 Ma. Xianglu. Lê isso daqui. Xianglu. 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 Ah, vai se ferrar, mano. Tá achando que minha língua é patinhas, porra? Minha língua não utiliza assim não, cara. Xianglu. Tá maluco. Qual que aí? De 10 dolinho? 10 dolinho? Não. 6,60. Mano, sinceramente... Puta que tal, mano. Eu ia falar que a caixa não tava legal. Cara, sinceramente, vou ser sincero pra vocês. Pra quem assistiu no vídeo, a gente já trocou uma faca nessa caixa na primeira caixa que abriu. E na última a gente já trocou uma caixa de 100 dólares. Ela não é uma caixa boa porque ela não tá com uma constância muito legal de droga. Mas também não é uma caixa ruim. Não é uma caixa ruim. Tá longe de ter uma caixa ruim. Ele é uma caixa com uma caixa barata e ela tá normal, cara. É normal. Se você tiver sorte ali, você pode dropar uma skin caríssima como eu dropei. Se você não tiver sorte, você vai dropar uma skin baratíssima de centavos. É isso. Entre as caixas que eu testei até agora, ela é pré-porezinha. Nenhum, a gente dropando dois itens muito raros. Que foi uma faca no vídeo passado e agora é essa caixa. Mas as outras caixas estão muito mais construtas e compensam muito mais, beleza? Entre você abrir duas rufas, eu recomendo você abrir um muito no outro. Então é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva. Continua o código da liga aí. Faça o formulário aí pra estar recebendo esse quinzinho bem top. De um vídeo zoninho que vai de 8 a até 300 reais. E você vai receber um grupo especial de 15 a essa semana se você utilizar a deposição de qualquer valor, beleza? E, cara, também lembrando que tem código escondido nesse vídeo aí. Mais sorte de vídeo de novo. Vamos ver quem achou isso. Nóis!